A parafatologia, página 16, final da décima, segunda e décima terceira linhas. A paraverbação evolutiva enquanto forma de mitigação dos conflitos intra-grupais. Como ocorre esse parafato? Então, vejam, isso tudo parte de um conceito básico da Conscienciologia que se chama teática. Então, como o professor Waldo estava comentando, sempre onde nós estamos, nós temos espectadores, sejam eles intrafísicos e principalmente os extrafísicos. Então, naquele momento em que a pessoa está sozinha, que aparentemente ela pode dar aquela mancada, ela pode dar aquela relaxada e deixar para lá, ela não está sozinha. Então, fique sabendo que você tem a paravisitação, você tem o Big Brother para Big Brother. Então, você tem que manter a pessoa, e nós começamos a sentir mais isso em função do próprio paradigma consciencial, a necessidade de manter uma paraverbação, que é o verbo mais a sua ação na sua vida multidimensional, não só a intrafísica. Então, é o que você faz aqui, de maneira coerente, que repercute na dimensão extrafísica. Essa paraverbação dá mais autodefesa, essa coerência dá mais rigidez, e com isso ajuda a minimizar os conflitos. Então, é dessa maneira que eu vejo que essa paraverbação ocorre. Marcelo, poderia ampliar o binomio, no binomioologia, página 17, o binomio verbação anticonflitividade, por favor. Sim, então, a verbação é aquele negócio, antes de você falar demais, você faz. Então, você junta o verbo e a ação. Então, você faz e depois você fala. Se a pessoa faz e fala, ela junta essas duas coisas, ela dá exemplo. E o exemplo, ele desacedia. Então, ao invés de ficar dando sermão, ou querendo que uma ideia seja feita daquela forma, dê o seu exemplo, dê o primeiro passo em contribuição àquela forma que você vê que é a melhor. Então, essa verbação é anticonflitiva. A pessoa ganha, vamos dizer, uma aura de autoridade moral, porque ela faz, ela tem uma ficha de serviços prestados. Então, a intervenção, a atuação, o convívio, acaba dando mais respeito e minimizando a conflitividade. Entendi. Obrigada. Outro, na maniologia. Maniologia. Isso, a última. A priorismo... Mania. A priorismo mania, dificultando a intercompreensão entre os componentes da CCCI. Isso daqui tem a ver com a priorismose, a pessoa ter uma ideia pré-concebida. A priori, fulano, ele é assim. Às vezes, a pessoa já reciclou aquele traço faz muito tempo. Só que a outra pessoa, a outra parte, seja quem for, ela não conseguiu fazer essa atualização. Então, ela continua com aquela visão. Seja um problema que aconteceu, então, às vezes acontece um problema. Lá no ano 1900 e bolinha, houve uma dificuldade, uma parceria, e a pessoa se sentiu lesada naquela parceria e ficou com aquilo entalado na garganta. Dez anos depois, você vai discutir uma parceria entre aquelas duas partes, e a pessoa fala assim, não, por que naquele ano, aquela parceria que nós fizemos, então, ela já entra com o pé atrás nessa nova parceria, porque ela está com a visão a priorística. A priori, ela saiu no prejuízo, e dessa vez eles vão querer tirar a partida outra vez. Então, ela já fica com o pé atrás. Ela não se permite atualizar a situação. E a gente faz muito isso, seja nas relações interinstitucionais, como nas relações pessoais. Congelam a imagem, mantêm aquilo, e não abrem mão daquela ideia, não se permite fazer uma retratação. Retratação é um novo retrato da pessoa. Entendi. Obrigada. Fosso Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Fosso é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim, surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995, na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz, o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A enciclopédia da conscienciologia e o mega centro cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.